Hebreus capítulo 11 versículo 6, o tema é a igreja com a fé que provoca o agir de Deus, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquê isso? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, vamos orar ao Deus da palavra em nome de Jesus, amém? Amém? De luz, é o Senhor quem alimenta a igreja, é o Senhor quem dirige a igreja a toda verdade, então aqui estão os teus filhos, aqueles que o Senhor criou para a sua própria glória e louvor, que neste exato momento, eu sei que os corações já estão preparados, já estão abertos, mas eu te rogo, numa última oração nesse sentido, ilumina os olhos do coração, daqueles que precisam ter a sua fé, reavivada, ativada, e que a palavra frutifique, porque o Senhor vela, o Senhor zela pela sua palavra, para que ela gere em nós frutos, para que ela gere em nós resultados, soberano Espírito Santo, que os nossos olhos estejam voltados para o autor e o consumador da fé, fala-nos, fala-nos porque os teus filhos querem te ouvir e o povo de Deus que ama o seu pai, diga amém e amém. Obrigado Bispo Químio. Eu quero ler toda a minha introdução, porque eu quero que você entenda que fé, hoje em dia, de certa forma, soa como um certo absurdo na nossa sociedade, especialmente no campo teológico, onde há uma interpretação teológica da alta crítica textual, de onde se origina um movimento chamado de liberalismo teológico. Essa interpretação bíblica que ela se baseia no método histórico crítico, e não somente no método histórico gramatical. Onde são eles que confessam e proclamam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E nós refutamos totalmente este argumento. Então, abençoados, o porquê que eu quero ler? Para que você tenha uma noção mais ou menos do porquê isto está entre nós, e está em muitos seminários evangélicos. Nos reunimos para adorar a Deus, fortalecer a nossa fé. Nós vivemos tempos de incerteza, onde antigas certezas parecem desmoronar. A história do pensamento humano revela que essa luta entre certeza e dúvida sempre existiu. Penso, logo, existo. O cientista Ilga Prigoni, que é um químico Nobel, nos lembra que até mesmo as leis da natureza, antes vistas como fixas, são agora as entendidas como mutáveis e cheias de possibilidade. Mostrando um mundo mais caótico e imprevisível. Ou seja, o conhecimento, ele não é mais, como é que eu posso dizer, estático, mas ele é flexível. Ao longo do tempo, ele vai recebendo upgrades, atualizações. Então, durante a Idade Média, as pessoas tinham certeza que hoje parecem impossíveis. Com o tempo, o ser humano começou a questionar tudo. Desde nossas capacidades racionais até a própria existência de um mundo ordenado. Com o surgimento das ciências exatas, como visto em Galileu, Newton, outras formas de saber, foram desvalorizadas. Uma delas é o empirismo. Levando a um mundo onde tudo precisa ser medido e explicado. Na era da tecnologia, tudo precisa ser justificado. Tudo tem que ser explicado. Hoje, eu te garanto uma coisa. Eu vou falar sobre eleição incondicional. Os arminianos, e eu entendo perfeitamente, e eu consigo conviver com essa crítica, porque nada me demove da nossa vertente teológica, que é o calvinismo, vão nos criticar, e vão usar dos seus argumentos. Assim também como nós temos argumentos bíblicos, mas orientados pela graça de Deus, e não argumentos, simplesmente, humanos, baseado no senso de justiça e lógica, humanos, mas pensando em Deus como o soberano. Então, frequentemente, esquece-se de Deus. A Revolução Francesa, e aí, de onde vem os direitos humanos, de 1789, e a era do iluminismo, por que iluminismo? Porque antes a idade, antes do iluminismo, eles entendiam, esses filósofos, esses pensadores, que a sociedade estava em um período de trevas, que era o período em que a igreja católica, praticamente, ela, com o seu pensamento, e a sua forma de impor, um modo de vida, um padrão de vida da sociedade, era ela que detinha o monopólio da informação. Então, iluminismo, por que? Com o advento, justamente, desses filósofos, desses pensadores, da Revolução Francesa, dos direitos humanos, então, deixou-se o período de trevas, no que diz respeito a, o conhecimento. Ali, o homem, passou a ser, o centro de tudo. Então, desafiaram profundamente, a fé cristã, e a moral estabelecida, a ascensão, dos escritos, liberalistas, trouxe, grandes desafios, para a igreja. Em resposta, a igreja católica, reafirmou, a sua autoridade espiritual, e moral, criando o que? O dogma, da infalibilidade, papal. Em questões, de fé e moral, a palavra do Papa, é lei. Se compara, às, sagradas, escrituras. Porque, eles estavam, o que? Defendendo, a fé, mas, de uma maneira, errada. Então, o que que acontece? Uma forma, de resistir, às pressões, que buscavam, minar, a autoridade do Papa. Hoje, a descrença, e o ceticismo, são comuns. Mesmo assim, em tempos, de angústia, as pessoas, buscam, algum tipo, de infalibilidade, em coisas, como a mídia, a política, a ciência. Por que, que a grande maioria, das pessoas, que saem da graça de Deus, voltam para os rudimentos? Porque, eles buscam, na tradição, algo, que aos olhos deles, é o que? É infalível. Então, eles retornam, aos rudimentos. Na verdade, lá dentro, nunca conheceram, a graça de Deus. nunca foram cortados, pela graça de Deus. Por que? Viviam, sob o que? Sob o medo. Será que, o que eu estou, vivendo, é o certo? Será que, eu estou, andando, de acordo, com a fé? A partir, do momento, em que, o pensamento, racional, a racionalização, do pensamento, começa, a invadir, da mente, do homem, o que, que vai acontecer? Ele vai agir, de forma, racional. E quem anda, e vive, a graça de Deus, anda pela fé. Não anda, não quer dizer, que a fé, é cega. A fé, não é cega. A fé, ela pode ser, intelectualizada, sim. Desde que, a intelectualização da fé, não a torne, uma fé, morta. Porque, a fé, que Deus nos deu, é uma fé, viva. Então, a descrença, e o ceticismo, são comuns. Mesmo assim, em tempos de angústia, as pessoas, buscam, algum tipo de infalibilidade, na mídia, na política. Tem muita gente, que se baseia, o que? Pela internet. Tem gente, que tem os seus gurus, nos editoriais, da mídia, dos jornais, nos blogs. Então, as pessoas, estão em busca, de algo assim, infalível. Mas, algo infalível, de acordo com aquilo, que ela acredita. Ou, de acordo com aquilo, que ela sente. Então, os grandes pensadores, da dúvida, e aqui, eu vou citar só, alguns deles. Nietzsche, Marx, Darwin, Freud, minaram, nossa confiança, na capacidade humana, de entender, o mundo. O naturalismo, está presente, no campo teológico. Há várias, vertentes, vários sistemas, de interpretação, no que diz respeito, a criação do mundo. E as teorias, de Darwin, influenciaram, grande parte, de algumas, vertentes teológicas, de interpretação. Então, isso sugere, o quê? Eles sugerem, eles influenciam, a nossa percepção, a nossa interpretação, dizendo que, tudo que nós vivemos, no campo da fé, é ilusão. O ateu, ele entende, que nós estamos, numa matrix. Quem aqui, já viu o matrix? Então, nós estamos, num campo, de ilusão, de que Deus, não existe. E que, ao morrermos, retornaremos, ao cosmo. Ou seja, viemos, do cosmo, e ao cosmo, retornaremos. Então, irmãos, olha, diante desse cenário, como é que a igreja, tem que se posicionar? A nossa resposta, é, buscar o sentido, de tudo, em Deus. O mundo, criado, e sustentado, por Ele. Amados, depois, quando você chegar em casa, lê o capítulo, um, dois e três, de Hebreus. Você vai ver, a revelação de Deus, através de Jesus Cristo. A forma, como Deus, sustenta, o universo. Amados, você já parou, para pensar, sobre a lei da gravidade? Se não fosse por ela, todos nós, seríamos esmagados, pela pressão da gravidade, mas, tem um Deus, que controla, o cosmo. Uma palavra, Ele colocou, limite, aos mares. Às vezes, nós, é que nos intrometemos, nesses limites, que Deus colocou. Infelizmente, nossa região, do Rio Grande do Sul, sofreu com isso, por falta de planejamento, urbano. Porque, não foi, algo que aconteceu, única vez. Já havia acontecido, várias vezes. Então, olha a beleza, de nós, compreendermos, que, pela fé, tudo, foi o quê? Criado. Então, o mundo criado, sustentado por Deus, revela uma ordem, interna e imutável. Preste atenção, o Deus, que transcende, não é, o homem, que transcende, para Deus. Mas, o Deus, transcendente, para aquele, que é, imanente. Ou seja, recebemos a revelação, que vem de Deus. A revelação, não sai do homem, para Deus. Então, para que nós, tenhamos uma visão, de mundo, nós temos que compreender, o que Deus, revela, através da sua palavra. Calvino, ensinou, que o verdadeiro, autoconhecimento, só é possível, quando iluminado, pelo conhecimento, de Deus. A revelação, divina, é a fonte, de toda a verdade, e certeza. E isto, se dá, por intermédio, da igreja. Lembra, o que o apóstolo, pregou, o que o bispo Sérgio, pregou? A igreja, é coluna, e baluarte, da verdade. Paulo disse aos efésios, que através da igreja, a multiforme, sabedoria de Deus, é conhecida, diante de principados, e potestades, então, os principados, e potestades, ficam na expectativa, quando a igreja, se propõe, a promulgar, os decretos, de Deus. é através, da igreja, que Deus, se manifesta, no sentido, de ser, revelado, e conhecido, agora, preste bem atenção, ninguém, pode dizer, não, eu nunca entrei, numa igreja, então, se chegar lá em cima, vai dar tudo certo, primeiro, que não ela, eleito de Deus, segundo, o Deus, que criou, e sustenta o cosmo, ele mesmo, vai usar, da sua criação, para dar, testemunho, de si, isso se chama, revelação, geral, leia, os dois primeiros, capítulos, de Romanos, que você vai entender, o que eu estou falando, então, amados, olha só, neste domingo, nós vamos, firmar a nossa fé, não nas incertezas, do que, os filósofos, os grandes, pensadores, deste mundo, dizem, não, não, nós vamos, firmar, as nossas certezas, as nossas convicções, na, imutável, e infalível, verdade, que Deus, revela, através das escrituras, e foi manifestada, em Cristo Jesus, a nossa fé, deve refletir, a certeza divina, sustentada, pela graça, e pela sabedoria, de Deus, nosso apóstolo, gosta de dizer, sabedoria, predestinada, sabedoria, pré-ordenada, que Deus, na eternidade, assim o quis, então, a igreja, como fundamento, da verdade, ela precisa se manter, dentro da palavra, pois essa, quando a igreja, se mantém na palavra, a fé, vai se manifestar, a fé, que vai provocar, o agir de Deus, parte, de um coração, totalmente, voltado, para o seu criador, então, amados, primeiro lugar, a importância, da palavra de Deus, Hebreus, foi escrita, numa comunidade, de cristãos, judeus, eles estavam, enfrentando, perseguições, porquê? Eles saíram, do judaísmo, e conheceram, a Cristo, qual era a pressão, para que eles, retornassem, ao judaísmo, então, Paulo escreve, e não se identifica, como, Paulo, ou como, Saulo, para que, o seu escrito, fosse amplamente, difundido, na comunidade, judaica, Paulo era chamado, de que? Peste, pelos judeus, então, nós entendemos, que a epístola, aos hebreus, foi escrita, pelo apóstolo, São Paulo, e esse, também, é um dos argumentos, então, eles estavam, querendo, voltar, às cerimônias, judaicas, e Paulo, era um profundo, conhecedor disso, então, no primeiro século, a fé, ela era, testada, frequentemente, pelo quê? Perseguição, e sofrimento, assim, era a comunidade, inicial, especialmente, os judeus, eles enfrentavam, uma pressão, muito grande, para retornar, ao judaísmo, então, olha só, é através, da verdade, revelada, na palavra de Deus, que você vai, se manter, firme na fé, especialmente, que você vai, se manter, firme, na graça, de Deus, você não vai, retroagir, aos rudimentos, você não voltará, ao leite, de criança, mas, você vai, seguir, você vai, continuar, seguindo, para as obras, de adulto, para o alimento, sólido, é por isso, que aqui, você não vê, a campanha, sabe, das sete portas, aqui, você não vê, um jejum, vamos promulgar, um santo jejum, de batalha espiritual, para vencermos, o diabo, o diabo, já foi derrotado, lá na cruz, do calvário, amado, a bíblia, diz, que maior, é aquele, que está, em nós, do que aquele, que está, neste, mundo, a bíblia, diz, que lá na cruz, o senhor, despojou o que, principados, e, potestades, hebreus 2, diz, que ele, destruiu, aquele, que tinha, o poder da morte, a saber o, diabo, então amado, como é que eu vou fazer, jejum, para derrotar o diabo, o diabo, já foi derrotado, sabe como é que o diabo, age, através da nossa carne, através da nossa, natureza humana, seu pior inimigo, é você mesmo, o meu pior inimigo, sou eu mesmo, mas sabe, qual é o melhor, de tudo isso, é que a bíblia, diz que quando Deus, olha para mim, ele me vê morto, ao pecado, ele diz, o velho homem, o pecado, não terá mais domínio, sobre vocês, porque vocês, estão debaixo da graça, vejam-se, mortos ao pecado, mas vivos, para Deus, é assim, que o novo pacto, ele ensina, eu não preciso, fazer cura interior, eu não preciso, ir para um encontro, para Deus, mudar as minhas emoções, o que eu preciso, é, ser alimentado, pela palavra, e ser transformado, dia a dia, até que a verdade de Deus, seja algo que, real, na minha vida, e aí, antes, o vício, a vontade, de fumar, de beber, de gastar recursos, em jogos de azar, de tigrinho, de elefantinho, o vício, da pornografia, aquela mania, que a pessoa tem, de andar, sabe, em cima do muro, não, de andar, como é que se dá, o nome daquele arame, que o malabarista anda, da corda bamba, eu não preciso, andar no fio, na navalha, na corda bamba, brincando, com o pecado, quem brinca, com o fogo, acaba o que? O único, que não brincou, com o fogo, foi lançado, na cova, e não se queimou, foi Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas eles, não pediram, para ir lá, então, amados, primeiro lugar, a fé, é fundamento, e é evidência, de que Deus, ora, a fé, é a certeza, das coisas, que se esperam, e a convicção, de fatos, que se não veem, a fé, é descrita, como um firme, fundamento, ela é o que? a substância, em algumas traduções, ela é a prova, das coisas invisíveis, a fé, é tanto a base, sobre qual, as nossas esperanças, são construídas, quanto a convicção, da realidade, das coisas, que não podemos ver, ela está alicerçada, na confiança, em Deus, mesmo que as evidências, não sejam tangíveis, eu não vejo Deus, mas Deus, Ele existe, porquê? Porque, a palavra de Deus, diz, o que é que me faz, crer naquilo, que a palavra de Deus, diz? A fé, a fé, diz isso, então, o inimigo, quer, destruir o que? A credibilidade, da palavra de Deus, fazendo isso, Ele vai matar, a tua fé, a tua fé, de viva, vai ser uma fé, o que? Morta, então, amados, as nossas esperanças, expectativas, precisam, estar apoiadas, na palavra de Deus, mesmo, que você, não esteja, vendo, as promessas, de Deus, próximas de você, sabe, mesmo que elas, não estejam, palpáveis, a fé, vai te manter, firme, em Deus, então, a nossa fé, ela tem que ser conhecida, através do testemunho, pois pela fé, os antigos, obtiveram o que? Bom, testemunho, então, a fé, dá, testemunho, a fé, por meio dela, vem o que? O conhecimento, pela fé, entendemos, que foi o que? o universo, formado, pela palavra, de Deus, de maneira, que o visível, veio a existir, das coisas, que não, aparecem, então, a fé, permite compreender, que o universo, foi criado, pela palavra, de Deus, ou seja, a fé, é um dom, que dá o que? Visão, para enxergar, aquilo, que eu não enxergo, porque você, vê Deus, quando você, vê a natureza, você diz, Deus é maravilhoso, você não vê, Deus, pessoalmente, mas você, sabe que ele existe, porque a palavra, de Deus, diz que todas as coisas, foram criadas, por ele, e ele sustenta, todas as coisas, com a palavra, do seu poder, então, a fé, te dá, visão, amado, segue, na fé, a fé, enfatiza, o poder, e a autoridade, da palavra, de Deus, então, há necessidade, de nós, confiarmos, nele, amado, confiar, além, daquilo, que é o que? Visível, então, é por isso, que nós, acreditamos, que a palavra, de Deus, ela é, inerrante, o Senhor, não muda, e não há, nele, mentira, se não há, mentira, em Deus, a palavra, de Deus, é o que? perfeito, é a verdade, o Deus, que fala, na, e por meio, da Bíblia, fala, uma palavra, infalível, por isso, cremos, na inerrância, e na, infalibilidade, da palavra, de Deus, porque, os, os, teólogos, progressistas, eles, dizem, que a palavra, de Deus, ela, pode ser, inerrante, mas, ela pode ser, falível, não, ela é, inerrante, e, infalível, então, o Senhor, nos deu o que? Uma fé, viva, de fato, sem fé, é impossível, agradar a Deus, por conta, é necessário, que aquele, que se aproxima, de Deus, creia, que ele existe, amado, preste atenção, a fé, viva, é aquela, que não somente, confia, na existência, de Deus, mas, que Deus, é fiel, e é capaz, de cumprir, aquilo, que ele, prometeu, então, Deus, te fez uma promessa, tens, que crer, até o fim, amado, porque, se Deus, te prometeu, Deus, fez uma promessa, Deus, vai cumprir, e aí, eu lembro, do que, Paulo, falou, mais a frente, aos judeus, ele diz, que, nós, não, somos, do que, dos que, retrocedem, somos, dos que, avançam, ou seja, a fé, não, recua, ela, não, retrocede, e o que, que isso, quer dizer, no sentido, teológico, bispo, a fé, não, apostata, não, tem como, então, nós, seguimos, em frente, nós, seguimos, adiante, porquê? Agora, nós, vamos ver, a fé, que provoca, o agir de Deus, primeiro lugar, a fé, que chega, aos nossos corações, em alguns aspectos, de como, ela se desenvolve, como, ela gera frutos, na vida, do filho de Deus, nós, vamos ver, o que? Os três aspectos, da fé, primeiro lugar, a fé, salvívica, a salvação, ela, é, por graça, qual, é o elemento, que a graça, de Deus, usa, a fé, pela graça, sois salvos, olha, você tem que decorar, esse versículo aqui, amante, isso aqui, eu sei de coisa salteada, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto, não vem de vós, é dom de, pela graça, sois, somos salvos, por, e qual é o elemento, que a graça usa, a fé, você tem que gravar isso, o apóstolo, o apóstolo, ensinava, tanto isso, para a gente, que ele fala assim, irmão, você já tem que saber, isso logo, sem contra a senha, aí ele dizia, porque pela graça, sois, mediante a, fé, e isto, não vem de vós, é dom de, sem contra a senha, assim que ele fazia, então amado, nós temos aprendido, com o nosso apóstolo, que nem todas as pessoas, receberão fé, para serem salvas, meu Deus, não pode bispo, de jeito nenhum, como pode, um Deus bondoso, não querer, que todos, sejam salvos, lembra, do pensamento, racional, tudo, tem que ser, justificado, Deus, não é obrigado, a justificar, nada, para nós, que é isso bispo, Deus é um cavaleiro, é, se fosse assim, tu nunca ia ser salvo, porque nós estávamos mortos, em pecados e delitos, amados, presta atenção, morto, significa morto, mortinho da silva, Tito 1, 1, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover o que? A fé, que é dos? e o pleno conhecimento, da verdade, segundo a? Graça, na esperança, da vida, eterna, que o Deus, que não pode, o quê? Deus não pode, mentir amado, prometeu, na eternidade, antes dos tempos eternos, verso 3, e em tempos devidos, agora, manifestou a sua palavra, agora, presta atenção, mediante a pregação, que me foi confiada, a quem, o evangelho, da graça, foi revelado, a quem, vou perguntar de novo, não tenha medo não irmão, a quem, o evangelho, da graça, foi revelado, está aqui, Paulo, mediante a pregação, que me foi confiada, amado, me amarra em Pedro, eu leio, é palavra de Deus, gosto muito, de Tiago, apesar dele ser legalista, então, a gente tem que trazer, para o campo da graça, para interpretar, o que ele fala, eu gosto, é palavra de Deus, João, é palavra de Deus, só que a sã, doutrina, a genuína, a graça de Deus, vem por intermédio de quem? É por isso que Paulo falava, segundo, o meu o quê? O meu, o evangelho, eu não aprendi, de homem algum, eu convivi com Pedro, eu convivi com Tiago, era um coluna, mas não, me acrescentaram, nada, não, me acrescentaram, nada, olha só, não é o bispo André, que acha, é o que a Bíblia, está dizendo, eu não estou aqui, com achismo amado, hoje tem muito, muita especulação, não, eu penso, não, eu acho, não, eu entendo, o que a Bíblia diz, o que as Sagradas Escrituras, estão dizendo, a pregação, que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso, Salvador, então amado, olha só, a fé para os eleitos, quando você vai na NVI, ah Joias, agradeça a gentileza, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, olha só, para levar, os eleitos de Deus, ao que? A fé, e ao conhecimento, da verdade, que conduz o que? A graça, piedade, então amado, você e eu, não temos participação, nenhuma, na salvação, preste atenção, a escolha de Deus, é baseada, única, e exclusivamente, na sua soberania, não de obras, não existe, fé antecipada, nos indivíduos, que é uma coisa, que os arminianos, chamam de, graça preveniente, que a gente vai ver, daqui a pouco, mais ou menos, o que que é, eu tenho fé, não porque eu quis, crer em Deus, amado, mas Deus, pela sua graça, Ele me escolheu, porque Ele me havia, predestinado, para isso, Ele me predestinou, e Ele predestinou, você para a salvação, Ele te colocou, um dom, chamado fé, amado, você ouviu, a palavra de Deus, o Espírito Santo, te deu vida, então irmãos, quais são os pilares, o que que nós aprendemos, com o apóstolo, quais são, e você pode conferir, que Calvino, também dizia isso, quais são os pilares, da eleição incondicional, a soberania de Deus, a predestinação, a graça de Deus, então, Efésios 1,4, assim como, olha aí, nos escolheu, aqui, o arminiano, diz o seguinte, existe uma graça, mas uma eleição, em Cristo, que é a igreja, eleição individual, e eleição coletiva, antes da fundação do mundo, para sermos o que, santos e irrepreensíveis, perante quem, então, ele me escolheu, para ele, eu amo muito, a minha esposa, mas primeiramente, é ele, depois ela, e em amor, nos, predestinou, vou falar que nem um irmão, que dizia aqui, é para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o beneplácio, da sua vontade, nossa, que vai ter de gente, caindo em cima de mim, depois, então, preste atenção, amado, nós acreditamos, na eleição, incondicional, nós não acreditamos, na expiação, universalista, ou, ilimitada, nós acreditamos, na expiação, limitada, quando você olha, a eleição, incondicional, Deus escolhe, então, Deus escolhe, na eternidade, porque ele, predestinou, como ele, predestinou, aquele que é, eleito, vai corresponder, ao chamado, do evangelho, ele vai fazer isso, através do que? Da fé, e aí, isto se chama o que? Expiação, limitada, quando você fala, de expiação, limitada, você chega a conclusão, de que a salvação, não pode ser, perdida, quando você vai, para o arminianismo, você vê que, primeiro lugar, a eleição, é condicional, condicional o que? a vontade, a vontade, humana, porque eles, acreditam, em graça, preveniente, nós acreditamos, na graça, irresistível, ou seja, quando a graça, de Deus, vem para nos salvar, meu amado, não tem esse negócio, de que Deus, é um gentleman, ele vai meter, o pé na porta, do teu coração, vai entrar, e vai te salvar, porque você, não quer ser salvo, então, foi necessário, que Cristo, morresse, na cruz do calvário, foi por isso, que, Abraão, Kuyper, disse o seguinte, sobre a eleição, o homem, sendo moralmente, responsável, porque nós, nascemos em pecado, está perdido, não porque, pudesse ser salvo, mas, porque, não desejava, amado, se dependesse, do nosso livre arbítrio, ninguém, iria, ser salvo, porque, o homem, não, quer ser salvo, irmão, ele está morto, em pecado, e aí, o que é, graça, preveniente, é a graça, que antecede, o que é a salvação, o homem, apesar de estar, morto, em pecado, há uma graça, dormente nele, latente, e que, ainda assim, uma fagulha, é capaz de fazer, com que ele, corresponda, ao chamado, da salvação, ou seja, isso é um movimento, o que? de, sinergia, o que é um movimento de sinergia? São, dois poderes, ou duas pessoas, cooperando entre si, que vai gerar o que? Força, vai gerar, poder, vai gerar ação, mas, nós acreditamos, no movimento o que? e tem muitos movimentos aí, que se chama, monergista, o que que significa isso? Mono, uno, energia, poder, somente, Deus, poderia exercer, poder em nossas vidas, para nos salvar, e olha irmãos, Calvino dizia, que a doutrina, da eleição, era o, cor, eclesiae, ou seja, o coração, da igreja, eleição, não é para te trazer, pavor amado, é para te trazer, segurança, então, a fé, não, ela é espiritual, ela não é uma disposição, mental amado, antes, a graça de Deus, ela é comunicada, ao coração humano, então, quando eu olho, eleição, Romanos 9, vamos lá Joaquim, eu vou ler, de tal forma, que eu não preciso fazer, exegésio disso daqui, porque o texto é claro, e ainda não eram os gêmeos, está falando de Isaac, e Esaú, perdão, Jacó, e Esaú, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado, o bem, o mal, para, entre parênteses, para que o propósito de Deus, contra a eleição, o que? O que? Lembra do que você leu, quando Paulo falou, o beneplácito da sua vontade, está aqui, o propósito de Deus, proteses, Deus te escolheu, não porque ele sabia, pastora Glória, que você lá na frente, alguém ia chegar para a senhora, e falar assim, aceita Jesus, eu vou dizer que nem o meu apóstolo, Jesus não é Coca-Cola, para ser oferecido, muito menos picolé na praia da Barra, para ser ofertado, que também você tem que pagar o preço, negativo, não, peraí, eu sabia, que lá você ia me aceitar, não, 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 Deus determinou, que um dia, você ia ouvir essa palavra, Deus ia, arrebentar com as portas do teu coração, a semente da verdade, ia ser inserida dentro de você, e você ia dizer, Jesus, é o meu Senhor, pum, explodiu uma centelha dentro de você, saiu das trevas, e foi para a luz, saiu da morte, e foi para a vida, e ele fez mais, ele lançou o Espírito dele, ele selou você, peca o Espírito dele, e disse assim, essa é a garantia, de que você, é meu, por favor, não deixe o diabo, gerar confusão, na tua mente, eu pequei, será que eu sou predestinado, irmãos, aquele que não peca, é mentiroso, é claro, nós não vivemos, na prática do pecado, não vivemos, na prática do pecado, mas Satanás, hoje em dia, ainda usa, o pecado, a acusação, para te afastar, de Deus, você está maluco, você vai orar, olha o que você fez ontem, você tratou mal, tua mulher, olha o que você fez de errado, você mentiu, amados, olha só, Jesus, quando ressuscitou, e ele entrou, para se revelar, aos discípulos, eles estavam com o que? Com medo, se você, olhar o que Paulo disse, lá em Coríntios, quando ele lista lá, aquela galera, que não vai herdar, o reino de Deus, a primeira coisa, que ele fala o que? Os tímidos, os medrosos, não vão herdar, não vão herdar, o reino de Deus, sabe o que Deus, está querendo dizer para você? Não deixe, que o inimigo, afaste você, da comunhão, com ele, o inimigo, ele trabalha, com setas, com argumentos, na tua mente, para te afastar, de Deus, é porque ele não pode, ir mais lá no trono, amado, então ele fica enchendo, nosso saco aqui, você me perdoe, a expressão acadêmica, porque antes, ele ia lá no trono, ó, Jó, aí ó, Deus, hum, olha aí ó, teu servo Jó, ai, e Deus falava, temente, o que que tu quer? Vai lá, toca nele lá, ele vai continuar firme, pá, tirou tudo, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, aí lá vai ele de novo, aí Deus começou, né, viu lá, eu te falei, tu é chato rapaz, o que que tu tá fazendo aqui de novo? É, toca no corpo dele, faz ele ficar doente, tu vai ver, como é que ele vai te blasfemar? Ao ponto da esposa falar, amaldiçoa Deus e morre, mas ele em momento algum, picou com seus lábios, amados, olhe-se para si mesmo, esse confronto, você tem todos os dias com o diabo, você tem que rechaçar, lembra de Jesus no deserto? Está escrito, amados, se valesse da nossa, olha só, preste atenção, nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei, só que hoje, há um tipo de lei, dentro das igrejas evangélicas, moderna, sabe qual é? Deus quer despertar o teu potencial, Deus quer, despertar o melhor em você, certo, o problema é quando as pessoas dizem assim, cara, está tudo dentro de você, você tem todas as ferramentas, se liga, pega a chave aí que eu vou te mandar, tu vai ficar, ó, tranquilão, o homem é o centro, tudo o que há em nós, vem de Deus, então, tudo o que está em nós, tem que retornar em ações de graças e glórias para Deus, você pode, todas as coisas em quem? naquele que te fortalece, agora, poder todas as coisas naquele que te fortalece, significa que você é capaz de superar, todas as adversidades, porquê? porque é ele, quem te fortalece, hoje em dia, há uma pregação voltada para quem? para o ser humano, para o ser humano, um evangelho centrado o quê? no homem, não pode, amado, Deus não divide a glória dele com ninguém, e ele diz, vai Joás, eu já estou atrasado, já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de quem? Isaú, que diremos pois, porque os outros irmãos dizem, isso seria injustiça, Deus predestinar uns para a salvação, só que Deus conheceu de antemão os seus, e o que ele não conheceu? não tem compromisso nenhum com esse povo aqui, que diremos pois, a injustiça da par de Deus? de modo nenhum, pelo que diz a Moisés, terei misericórdia, de quem me aproveita, tem misericórdia, e compadrecei-me, e de quem me aproveita, tem compaixão, amado, Deus não te deve, nem a mim, satisfação, o problema é que hoje, as pessoas gostam de botar Deus contra o muro, contra a parede, Senhor, o que que tu não fez? tem o que fazer, Deus ele faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo em que ele quiser, é ele que está sentado no trono, quem tem a coroa é ele, quem tem o cetro de equidade é ele, nós somos o quê? vasos de barro, assim pois não depende de quem quer, mas Deus usa a sua misericórdia, vai Joás, que eu estou atrasado, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? pois quem jamais resistiu a sua vontade, por isso é que nós acreditamos em graça irresistível, quem és tu homem? para discutires com Deus, porventura pode o objeto perguntar a que fez, por que me fizestes assim? ou não tem o oleiro direto? olha, as vezes eu brinco com a Agatha, as vezes eu e Cris, a gente quer que ela faça uma determinada situação, para disciplinar ela, ela diz assim, não, eu falo, tu não tem livre-arbítrio, tu já vai aprender o que é calvinismo cedo, você não tem livre-arbítrio, eu sei o que é melhor para você, eu e sua mãe sabemos o que é melhor para você, e ela acaba se rendendo, e se não se rende, vai ser disciplinada, é assim que Deus nos trata, então diz, um vaso para honra, outro para desonra, vai Joás, vai Joás, isso aqui está igual vagalume, está piscando toda hora, que diremos, pois se Deus querendo mostrar o quê? a sua, que é isso bispo, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é justiça, e Deus quis justificar a sua ira, e Ele quis dizer o quê? eu vou mostrar quem é que manda, quem é o Senhor, querendo dar a conhecer o seu poder, suportou, com muita longanimidade o quê? os vasos de iras preparados para quê? a fim de que também desse a conhecer, as riquezas da sua glória, em vasos de quê? o que que Ele fez? que para a glória, preparou o quê? antemão, os quais? diga, sou eu, diga, eu sou vaso de misericórdia, diga, eu estou sendo preparado, para a glória eterna, então a fé, vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e assim a fé, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de? então amado, é Deus quem abre o coração, Atos 16, 13, no sábado, saímos da cidade, para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando, nos falamos as mulheres, que ali, que para ali tinham concorrido, certa mulher chamada Lídia, cadê a Lídia? Lídia, amém? Lídia, Lídia, amém Lídia, charada a nossa irmã Lídia de Púrpura, vendedora de Púrpura, temente a Deus, nos escutava, olha aqui o processo da salvação, ela abriu o coração, é isso que está escrito? preste atenção amado, você está aprendendo a fazer exegese, o que é que está escrito? quem abriu o coração dela? eu vou abrir meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, amado, tudo bem, para a salvação não tem esse assunto não, para a salvação não tem isso, é o Senhor quem abriu o coração, para atender as coisas o quê? que Paulo dizia, é o Espírito Santo, quem abre o coração, então amado, agora vamos ver a fé morta, olha, gosto de Tiago, Tiago 2,19, creste tu que Deus é um só? o que Tiago está perguntando aqui? olha só, o Shemá em Deuteronômio 6, era uma declaração de fé dos judeus, ouve, ouve, oh Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Deus, Tiago está dizendo o seguinte, eita, acho que tem alguém aí precisando de libertação, Tiago está dizendo o seguinte, religiosidade, sem graça, sem misericórdia, você sabe o que é isso? legalismo, há uma diferença entre fé, e acreditar, porquê? se você retroagir ao capítulo 2 anteriormente, quando Tiago fala de fé e obras, ele está dizendo o seguinte, não adianta você dizer que tem a fé, se você não demonstra que você é salvo, através do quê? do seu testemunho, lembra do que nós vimos? que a fé tem que ser o quê? testemunhada, porque a fé dá o quê? testemunho, então amado, a diferença entre fé e acreditar, vai gerar o quê? uma fé morta, não adianta você decorar o catecismo de Westminster todo, não adianta você ter todo o credo apostólico na sua mente, você vai confessar ele bonitinho, mas se não surgir de um coração cuja fé é viva, isso não significa nada, o apóstolo, nosso apóstolo Miguel Ângelo, quando ele falou sobre fé, ele disse, há muitas pessoas, há muitas pessoas que se atiram para situações, mas não são inspirados pelo dom da fé, que vem de Deus, e sim por impulsos carnais, a intelectualização da fé, amado, ela é desprovida da graça, existem pessoas que falam, eu acredito, mas amado, acreditar às vezes não é o suficiente, acreditar nem sempre, é significado ou sinônimo de fé, porque a fé, ela não tem dúvidas, ela não tem dúvidas, ao ponto de fazer você transportar montes, então, o segundo aspecto da fé, é que ela gera em nós o que? Crescimento espiritual, segunda de Coríntios 10,15, não nos gloriando fora da medida dos trabalhos, a lei, e tendo esperança, de que crescendo a vossa fé, seremos o que? Sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, então uma vez em Cristo, a fé tem que gerar o que? Crescimento amado, ele disse o que em 3,18, antes de tudo, crescei na graça e no? Conhecimento de Cristo Jesus, então, o cristão ao nascer de novo, é como uma criança espiritual, amado, ninguém, quando chega na igreja, sabe ser cristão, ele precisa aprender, ele tem que crescer na graça, e isso eu aprendo maturidade, quando eu entendo o que é ser cristão, João 14,21 diz, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que? Que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei, o que? A ele, discípulo de Jesus, tem que praticar o que Jesus praticava, tem que praticar os seus ensinos, então a fé, ela precisa às vezes ser provada, lembra de Abraão? essa é a razão, porque provém da fé, para que seja o que? Segundo a graça, a fim de que seja firme o que? A promessa, para toda a descendência, não somente ao que está, no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o que? Pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir, perante o qual naquele creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, coisas que não existem, então amado, a fé, às vezes ela vai ser provada, como Abraão foi provado, sai da tua terra, sai da tua parentela, me dá o teu filho Isaac, mostra para mim, me dá o teu Isaac, a fé, tem que ser vista, e a prova de que você está sendo, amadurecido nessa fé, é que a cada muralha, que você salta, ou que você arranca, você permanece firme, dando glórias a Deus, porque Abraão se fortalecia o que? dando glórias a Deus, então amado, agora, a fé, ela nos conduz às promessas, segunda de Pedro, 1, 3 e 4, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas o que? todas as coisas, todas as coisas, todas são todas, que conduzem o que? a vida, e a piedade, a graça, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua o que? própria glória e virtude, pelos quais, nos tem sido doadas, as suas preciosas, e muito grandes o que? promessas, então amado, a fé nos dá o entendimento, da nossa herança, quem nós somos em Cristo Jesus, o que que o Senhor nos deu, o que que Ele nos concede, Romanos 8,16, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos o que? filhos de Deus, você é filho de Deus, você não é qualquer um aqui não, ora, se somos filhos, somos também o que? herdeiros, herdeiros de Deus, e com herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos o que? glorificados, não há perda do reino amado, agora olha só, antes da fé te levar as promessas, ela te leva a salvação, porque o objetivo, primeiro da fé é o que? a nossa reconciliação com Deus, a nossa salvação, para depois, nos conduzir o que? as suas promessas, então, nós fomos abençoados, Gálatas 3,6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado o que? para a justiça, sabei pois, que os da fé são o que? são filhos de Abraão, então amados, a fé, ela manifesta a cura, Tiago 5,15, e a oração da fé, salvará quem? o enfermo, e o Senhor o? levantará, e se houver cometido o pecado, ser leão o que? perdoados, olha o que Deus ele faz, junto com a cura, se alguém fez alguma coisa, Deus já perdoa também, esse é o Deus da graça, então amados, a fé é uma, agora existe uma fé, que é manifestação do Espírito, 1ª de Coríntios 12,7, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um, visando o que? a um fim proveitoso, a outro no mesmo Espírito, fé, é aqui, que fé é essa bispo? é uma fé diferenciada, é aquela fé amada, que nada te para, é aquela fé, que ninguém vai precisar ficar falando, você crê, vamos lá, mas você confia mesmo em Deus, negativo irmão, a pessoa vai dizer uma vez só, eu creio, e essa fé, que é carisma, manifestação do Espírito Santo, os pregadores antigos, chamavam de fé especial, ou fé de Deus, é uma fé sobrenatural, que resulta em que Deus, aloca recursos ilimitados, do céu, para as nossas vidas, amado, sabe quando é que eu vejo, a operação deste dom aqui, na vida do nosso apóstolo, quando tudo isso aqui, estava sendo construído, eu vejo, a manifestação do dom da fé amada, numa crise econômica, o antigo presidente da república, sequestrou os recursos, todas as carteiras de poupança, todos os investimentos da população, e a obra aqui, não parou amado, e Deus, fazendo surgir recursos, de onde não se via, Deus levanta uma mulher, lá em Jerusalém, Deus levanta um casal, enfim, amado, isso é fé, é acreditar, amado, eu não sei qual é, o tipo de, de, suporte, de recursos, que você precisa, eu não sei se você está, num beco sem saída, mas Deus tem um dom, que através dele, ele vai trazer, recursos, ilimitados, e vai colocar a tua disposição, amado, primeira de reis 17, 1, Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo, olha a fé, esse dom, quando vem, meu amado, é uma coisa, explosão, uma manifestação pura de Deus, tão certo, como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo o que? A minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te, junta a torrente de Querite, fonte de fronteira de Jordão, beberás da torrente, ordenei corvos, que ali mesmo, te sustentem, amado, virão, recursos, ilimitados, inesperados, espirituais, sobrenaturais, quando você obedecer a palavra de Deus, é a manifestação do carisma da fé na tua vida, foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou, junta a torrente de Querite, Joás, avança filho, os corvos lhe traziam carne pela manhã, e pão, como também pão e carne, ao anoitecer, e bebia da torrente, amados, você sabe o que é isso aqui? Recursos, ilimitados, agora preste atenção, embora você esteja sendo confrontado, por desafios, gigantescos, avassaladores, estão tentando anular sua fé, tentando conter a sua caminhada com Deus, mesmo que seja uma atmosfera de cinismo, as pessoas olham para você e ficam rindo, lá, eles olham para você e falam assim, esse louco, quem foi que disse para ele, que ele vai conseguir passar nesse concurso? Quem foi que disse para essa mulher, que ela vai ser curada desse câncer? Cinismo, é assim que os que não tem o Espírito de Deus, vem, aqueles que tem o Espírito de Deus, porque as coisas de Deus, para o homem natural, são loucura, porque as coisas, está falando, se discernem espiritualmente, então amado, olha só, é nesse momento, quando você está encurralado, a fé vem nessa hora, é nessa hora, que a fé vem, chega uma hora, em que você, Deus está olhando, Ele está vendo, que você está no teu limite, Ele chega, é agora, e Ele manifesta, esse dom, da fé, do Espírito Santo, é como uma centelha, Ele é um comando de Deus, que vai gerar uma explosão, dEle na tua vida, porque amado, a fé enfrenta a desesperança, a fé enfrenta o medo, ela confronta a incredulidade, a fé, ela convive entre o limite da sobrevivência, e o que realmente é prosperidade, porque Deus, vai provocar, um agir poderoso, essa é a fé, que provoca o agir de Deus, na sua vida, e para encerrar, a bispa Cristiane, pode vir para cá, Josué capítulo 14, versículo 6, avança, volta Joás, não tem aí, eu sei o que que é, você pegou pelo meu esboço, não tem problema não, é porque no meu esboço, eu não botei ele em negrito, eu pedi para o bispo Zé Carlos, corrigir na pochila, vamos lá, Josué capítulo 14, versículo 6, vamos contar aqui, uma história rápida, para fechar o culto, porque a bispa Cristiane, já está ali, com fogo nos ossos, que nem diz o pai, chegaram, pois os filhos de Judá, e Josué, Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu lhe disse, tu sabes o que o Senhor, falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de Mente, você lembra, quando eles foram espiar a terra, dez chegaram e falaram assim, tem gigante lá, meu irmão, amados, os anaquins, ou enaquins, vai de acordo com a tradução, preste bem atenção, estimativamente, tirando-se por base, Golias, uns, tinham de dois metros e vinte e quatro, até dois e noventa e sete, de altura, lembra do que o apóstolo falava, gigante, cabeçudo, e quando você faz um cálculo, por exemplo, considerando o IMC, quando você olha, por exemplo, o de dois metros e noventa e sete, pelas contas do IMC, ele pode chegar até cento e noventa e um quilos, agora olha só, isso quando você não considera, densidade óssea, genética, e músculos, ou seja, um gigante, de quase três metros, ele poderia pesar, muito mais do que cento e noventa e um quilos, essa galera gigante, foi o que os filhos de Israel, os espias viram, e eles falaram, meu Deus, não tem como, vai todo mundo morrer, nós somos gafanhotos, aí eu lembro da oração, que a bispa Cristiane fez, na segunda-feira, aqui com a pós, enquanto, uns veem gafanhotos, nos veem como gafanhotos, enquanto eles veem gigantes, nós vemos pão para comer, nós vemos uma terra que manda leite e mel, isso é fé amado, enquanto que aquela galera estava vendo gigantes, Josué e Caleb falaram assim, quem como pão, nós vamos comer aquela galera lá, a gente vai massacrar eles, porque Deus está conosco, e aí, Caleb relembra isso para ele, você lembra disso? Josué, versículo 7, ele vai dizendo, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou Cádio de Barnea, para espiar a terra, e eu lhe relatei, como sentia o quê? Olha a fé, que vem do coração, quantos anos ele tinha amado? 40 anos, só que olha só, para Deus agir, Deus não vê idade, Josué, perdão, Caleb, só fisicamente, ele cronologicamente envelheceu, mas ele espiritualmente, ele permaneceu ali, quarentão, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém, perseverei, em seguir o Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé, será tua, e de teus filhos, amado, olha só, quando Caleb se defrontou, de Kiriath Arban, de Hebron, ele lembrou, quando ele foi espiar a terra, e ele deve ter falado assim, aquele lá ninguém quer, é aquele que eu quero, aquele é meu, Moisés prometeu para mim, é meu, então ele disse, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus, aí agora, olha a declaração desse homem, amado, você tem que sair daqui, eis agora, o Senhor me conservou em vida, amado, enquanto a promessa de Deus, não se cumprir na tua vida, você é imortal, como prometeu, 45 anos, ou seja, ele já estava com 85, desde que o Senhor, falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e já agora, sou de 85 anos, vai Joás, estou forte, ainda hoje, como no dia, em que Moisés me enviou, qual era a minha força, naquele dia, tal ainda agora, é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, agora, amado, olha o que Josué fala, ninguém quer, é meu, dá-me este monte, de que o Senhor, falou naquele dia, você tem que sair, nesse espírito de fé, Senhor, eu quero o meu monte, eu quero a minha terra, Senhor, aquilo que o Senhor, me prometeu, eu quero, porque o Senhor é comigo, não importa qual é o gigante, não importa se é a montanha, é 930 metros, acima do nível do mar, o que eu sei, é que o Senhor, estando comigo, eu vou desapossar, sabe o que aconteceu, amado? Josué, Caleb, tomou, a terra, Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança, então amado, eu pedi a bispa Cristiane, para fazer, essa oração, agora, você vai colocar, o teu coração, na boca, você vai empenhar, agora, a tua vida, nesse momento, se você precisa, ver a mão de Deus, agindo em teu favor, chegou a hora, é agora, que Deus, vai fazer, o impossível, na tua vida, você vai dizer, Senhor, me dá, esse monte, eu quero, a minha terra, terra, mas, você vai, espiritualmente, através da oração, agora, desapossar, a terra, porque, quem te deu, a terra, foi Deus, qual é, a tua terra, nesta manhã, amado? é aquela, vaga de emprego, que você, está se empenhando, de forma, diligente, você, estudou, você, trabalhou, de maneira, correta, mas, entenda, uma coisa, Deus, está disposto, a fazer, muito mais, na sua vida, a partir do momento, em que você, entende, que é, através dele, que você, vai, desapossar, os gigantes, fique de pé, aí, no seu lugar, por favor, levante, suas mãos, para o céu, vai, amém, Senhor, tua palavra, dizem, provérbios 3, o alongar-se da vida, está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honras, os seus caminhos, são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, de paz, é árvore da vida, para os que alcançam, e felizes, são todos, os que a retém, Senhor, nós recebemos, esta palavra, nós recebemos, Senhor, que estamos aqui, para tomar posse, do nosso monte, tomar posse, daquilo que é, nosso direito, das promessas, que o Senhor, preparou, para as nossas vidas, nós estamos, inconformados, com as situações, Senhor, que estão, cada um, sabe a situação, que está na sua vida, mas hoje, Senhor, hoje, nós recebemos, esta palavra, para nos motivar, para seguirmos, adiante, sabendo que o Senhor, tem riquezas, e honras, para a nossa vida, tem vida longa, longevidade, com saúde, tem caminhos, de paz, tem caminhos, de felicidade, de bênçãos, e de alegria, Senhor, nós te pedimos, sabedoria, para que possamos, agir, Senhor, com o pensamento, na tua palavra, com aquilo, que aprendemos, no dia de hoje, para podermos, seguir adiante, Senhor, seguirmos, com fé, seguimos, com fé, sabendo, que a tua palavra, não volta vazia, sabendo, Senhor, que aquilo, que temos, semeado, seja financeiramente, seja com lágrimas, com oração, Senhor, seguindo, sempre, a tua palavra, estando na tua casa, te servindo, Senhor, nós sabemos, que estas sementes, já frutificaram, e nós veremos, o agir do Senhor, nós veremos, colheremos, esses frutos, colheremos, Senhor, a nossa terra, prometida, aquilo que o Senhor, prometeu, as nossas vidas, nós declaramos, que todo gigante, já foi derrotado, toda situação difícil, já caiu por terra, toda artimanha, do diabo, já foi derrotada, porque nós estamos, Senhor, com aquele, que é maior, do que qualquer gigante, qualquer situação, nós estamos, com o Senhor, que vai a nossa frente, por isso, nós cremos, Senhor, que nenhum gigante, irá nos impedir, porque maior, é aquele, que está em nós, do que aquele, que está neste mundo, nós declaramos, que todo medo, esta manhã, foi derrotado, tudo aquilo, que não, que não provém, do Senhor, já foi derrotado, e nós declaramos, Senhor, dentro de nós, esta fé, inabalável, esta fé, Senhor, que irá, nos fazer, seguir adiante, pular muralhas, e toda a situação, Senhor, o Senhor, irá mandar, a provisão, o cuidado, a cura, o milagre, o Senhor, já tem preparado, coisas grandes, o Senhor, já tem preparado, tudo aquilo, que nós precisamos, por isso, Senhor, hoje, nós já, te agradecemos, porque tomamos, posse, Senhor, de tudo aquilo, que o Senhor, já preparou, para nós, e sairemos daqui, com fé, sabendo, que o Senhor, já deu a vitória, o Senhor, já efetuou, um milagre, nas nossas vidas, porque colocamos, diante do Senhor, aquilo, que nós precisamos, aquilo, que nós queremos, aquilo, que o Senhor, já colocou, em nosso coração, porque nós sabemos, que o Senhor, coloca o querer, e também o realizar, por isso, saímos daqui, tranquilos, Senhor, com o nosso coração, em paz, com o nosso coração, Senhor, sem aflições, sem angústias, nós liberamos, agora, tudo, Senhor, diante do Teu altar, para que nós, possamos, estar abertos, para receber, de Ti, o melhor, Senhor, porque sempre, é o melhor, a Tua palavra, é a melhor, e nós sabemos, que a Tua vontade, é boa, agradável, e perfeita, desde já, Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, sim Senhor, o nosso coração, está firmado, em Ti, ó Pai, por isso, nós podemos, afirmar, com toda certeza, que nós, não ficaremos, perturbados, ou agitados, com qualquer, uma má notícia, antes, o nosso coração, e a nossa mente, estarão, firmes, no Senhor, porque os nossos, olhos, estão, postos, estão colocados, estão voltados, direcionados, para o autor, e o consumador, da nossa fé, Jesus Cristo, Ele não falha, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje, e o será, para sempre, Senhor, por isso, nós oramos, ó Pai, com toda certeza, de que somos ouvidos, de que somos ouvidos, Senhor, e nenhum mal, poderá tocar, as nossas vidas, nada, Senhor, poderá nos atingir, porque nós, estamos protegidos, estamos descansando, no esconderijo, do Altíssimo, por isso, ó Deus, nós oramos, agora, Senhor, por esta família, Carlinda Aragão, Senhor, que está com câncer, no estômago, oramos, por Ricardo César, da Silva, Senhor, está com câncer, oramos, por Lourdes Aragão, de Farias, ó Pai, ó Deus, oramos, por César, Mateus de Oliveira, está com câncer, de próstata, Senhor, oramos, também, Senhor, por Genivalder Teles Barreto, Senhor, que foi acometido, de uma doença, chamada herpes, ó Pai, e afetou, o seu nervo óptico, está com visão dupla, ó Deus, esse é o momento, em que nós vemos, a Tua Glória, esse é o momento, em que a fé, que é um Espírito, se manifesta, porque aquilo que nós cremos, nós falamos, então Senhor, envia anjos agora, anjos, que são labaredas de fogo, Senhor, para providenciar, recursos, ilimitados, na vida do Teu povo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo ó Deus, a resposta, ó Pai, das orações, do clamor, ó Deus, nós acreditamos, que tudo é possível, para aquele que crê, que a fé, é capaz, de arrancar, a montanha, do seu lugar, então, toda montanha agora, permeada pela dúvida, nós agora, arrancamos, nós liberamos, uma palavra, a palavra do Senhor, diz no Salmo, 107, 20, enviou-lhes a palavra, e o sarou, do que era mortal, que haja cura divina, para toda essa família, Carlinda, Ricardo, Ludes, César, nós dizemos, que o câncer, está derrotado, nesse lugar, nós declaramos, ó Pai, que o Herpes, Zoster, está derrotado, nesse lugar, ó Pai, meu amado, dê, agora, o seu prado, de liberdade, diga agora, Senhor, me dê essa montanha, Senhor, eu quero, a minha promessa, Senhor, eu tomo, posse, da minha terra, agora, amado, é você e Deus, deixa essa fé, agora, fluir do teu coração, fluir do teu espírito, porque Ele, é o Deus, que chama, a existência, coisas, que ainda, não existem, aleluia, Ele é o Deus, que chama, a existência, coisas, que ainda, não existem, a Bispa Cristiane, vai dar a bênção, apostólica, e quem quiser sair, pode sair, mas nós vamos terminar, profeticamente, louvando, e bem dizendo, o nome do Senhor, amém, que a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e as nossas consolações, Espírito Santo, estejam para sempre, em nossas vidas, damos ósas aos anjos de Deus, que nos guardem, livre todos os nossos caminhos, chegaremos em casa, em paz e segurança, e teremos uma semana, em perfeita vitória, em nome de Jesus, amém.